Quer saber? Eu vou apelar. Beleza? Esse é o bichão mesmo, hein doido. Nossa, a gente vai perder, velho. Tem que ficar com essa... Isso é doente, mano. Isso é doente, mano. Ah, para, cara! Isso tem doença, mano. Não me diga! Isso é muito doente, velho. Meu Deus do céu. Sabia, não? Mano, não dá pedido em nada. Mas que porra é essa? Tá mó bugado o teste. Caralho, você que tá bugado. Para com essa porra, hein! Para, velho! Meu Deus, mano. Meu Deus, mano! Meu Deus doente. Cê é louco cPaulia! Morreieee! e o chico no rio x4 e o chico não開a um chico e o chico o chico e o chico e o chico profissional Nossa, ia ver O que é金? Então vai ter... É isso agora lhe vizendo! Ele antes mesmo! Eu fui ahullado para todo Tudo! Se escurso não, osfahrens em do tempo, eles não conseguem! Oh, WASAB sempre umус? Prove par. G1strasaíc. Mais uma blanca aqui. Não, não tem pulse não, cara. Não tem pulse no bot. Oh, lobo, morreu de 24. Não, 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 não. Morreu de 24, que isso tá na porra, que isso tá no mundo. Cuidado! Se filma! Na moral dele já deu, já deu. É fulgão, é fulgão, é fulgão, é fulgão Pelo amor de Deus, cara Vai logo, mano Vai logo, mano Matheus, vai logo mano, pelo amor de Deus Nossa, quase morreu ainda Vai logo, vai logo, vai logo Calma, eu tô tentando ganhar Vai logo aí mano Vai logo aí mano Vai logo aí mano, você pode puxar Você não vai matar todo mundo Você não vai dar penta, você não vai dar ace Você é lixo mano Vai logo aí, eu quero jogar mano, senão eu vou te dar TK Nossa Vou te dar TK lá próximo Eu vou te dar TK na próxima mano Eu vou te dar TK, vou te dar TK, vou te dar TK Mano, puxa aí, senão eu vou te dar TK mano Vou te dar TK Nossa, quase morreu velho Vai, puxa aí mano, se eu não puxar você vai tomar TK Ou vai morrer Puxa neles mano, falta cinco só Só puxar, só puxa Puxa velho Puxa mano, olha os caras vindo Puxa neles Puxa neles velho Os caras não conseguem fazer bot no normal Ação está vindo 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 Aaaaaaah De todos os lados, cara Esses bots são muito inteligentes, mano Eu ia fazer falta Esses bots são muito inteligentes, cara Eu ia fazer falta Eu ia fazer falta É, cita aí Estou chamando outro maluco aqui Estou chamando outro maluco Estou chamando outro maluco Estou chamando outro maluco Relaxa aí, relaxa aí Ação está vindo Cadê o cara? Ah, meu Deus, cara Passa na frente mesmo, seu péssimo Opa Caralho Péssimo, meu Deus, mano Para de trollar Ah, não, cara Eu tomo bala que não é pra mim, velho Para, mano Na moral Ah, cara Olha O quê? O quê? O quê? Meu Deus Esse jogo é muito ruim, cara Ah, não, velho Não, vocês não viram aqui o campo que eu acabei de ver, velho Nossa, eu estou muito tiltado Puta que o pariu, velho Puta que o pariu, velho Mano Ah, cara Eu odeio minha vida, velho Eu odeio minha vida, velho Ah, esquerda Não, na banheira, na banheira, na banheira Não, relaxa Casual, mano Está de boa Eu aqui em cima Eu desinstalo o jogo What? Ah, tinha um Glass lá em cima Em cima? Não, não, mento, mento O Glass estava na... Estava no pixel lá da janela Mano, quantas granadas de estresse, porra, tem Glass é muito OP, velho Nossa É Glass? Não Tinha um Glass lá Depende do que Meu Deus do céu Fica aqui em cima, Lory Caralho, tem negócio atrás também Caralho, que banho Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Oi, vocês vão retaxar O que é 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 geral viajando da sua sala, porque eles são tudo péssimos velho, os caras só viajam, pega um fit seu nome aí velho, eu vou pegar, vou pegar sua mãe também, oh, aí foi desumido, aí foi desumido, vai ó, vou te oferecer aqui o bagulho, não velho, eu ia te colocar o hook pelo menos, é isso que dá pra cá, eu ia dar o tempo dele virou pra o bagulho, é onde que coisa que ele faz, ah, não dá dano, é, eu tava esperando pra fazer isso velho, estraia o drone deles o pessoal desse jogo é muito bom a parede velho pô, dá um tiro nessa cv aí vai lá e pega, vai deitado que isso velho ui, 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 ui cadê os caras velho nossa ah, eles tão lá em cima não é aonde mano, você não tá no lugar mateus, não vai adiantar se saber tem essas janelonas aí na sua frente que meu deus velho abre um pixel aí mateus, pra pegar o cara da janela Olha lá, a galera da janela que você não quis matar tá chegando, tem mais um, tem mais um. Ah, meu Deus, tinha de dois lados, velho. Por que aquela janela tava aberta, viu que abriu aquela porra? Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro. Sangue de morcego, Alec. O Loure vai dar PT amanhã 100%, o Loure só comprou, o Pedro só comprou coisa suja, velho. Corote e ascove, mano. Mas ascove de sabor pura só. É, de sabor, eu acho. Menos mal. Não, coisa suja, velho, só coisa suja, mano. Eu fiz ele comprar a Josué Corvo, a Josué Corvo é Deus. Tá bom, tá bom. Porque senão eu ia ficar sem tomar nada, mano, só coisa porca, velho. E Brama, pelo menos só pra tomar uma cervejinha. Eu tenho certeza que você ficou pedindo pra ele comprar velho barreiro, velho. Eu fiquei, pior que eu fiquei mesmo. Fala com ele amanhã, velho. Eu fiquei, mano. Você acha que eu quero essa porra no rolê? Ah, vai tomar no cu, você prefere ascove, velho. Meu Deus, mano. Corote puro. Ah, vai tomar no cu, velho. É verdade. Ah, eu downei. Ah, mas eu não vou matar. Onde, 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 onde? Lá, aqui, na B. Mas eu acho que é dock. Ah, boa. Não era dock. Tem mais na B? Tem. Tem. Tem um monte. Não, na B acho que não. Mas tem na A. Eu vou tentar abrir essa mira aí. Tem ligação? Tem. Olha, eu tomando balinha aqui. Abri. Ah, você roubou, velho. De novo, mano. Tem que tomar no cu, velho. Puta, cadê esse cabelo? Cara. Os caras tão pistolaço, mano. Dá uns tiros aqui, ó. Os caras tão pistolaço, meu parceiro. É, mais um. Mais um. Boa. Vem cá. Vem cá. Não, cara. Não vai, velho. Que isso? Coloca o seu Tachanka aqui. E... E olha pra aqueles carros lá. Mas coloca ele no chão. Isso. Nossa, vai matar todo mundo. Esses caras tão vindo de lá mesmo. É, pior que tão mesmo. Tem que mudar pro pique aqui, velho. Acho que eu coloquei errado. Não tô vendo nada. Time to push forward. Time to push forward. Matheus, vem cá. Tem nego aqui. Tô, tô chegando. Na janela. Tô do seu lado, velho. Tem na janela. A cara morreu. Falei, velho. Falei, velho. Falei, velho. Melhor Tachanka, velho. Tá Tachanka, velho. Nossa, que balinha. Nossa, que balinha. O cara caiu. Eu downei ele. Quer pegar kill? Vai lá. Eu vou reviver ele. Você downou ele mesmo? Downei, vai lá, velho. Eu não quero sair. Eu tô aqui fora. Eu acho que ele tá aí, esse vagabundo. Bora. Você não tinha downado ele porra nenhuma, velho. Mas eu matei ele mesmo assim, porque o cara é péssimo. Eu ainda tô aqui fora, velho. Sai aqui comigo. Vai tomar no cu, cara. Meu Deus. Os caras tão entregando. Cadê? Cadê? Oh, dá pra eu subir a escada, velho? Na defesa? Se sobrar só eu, eu vou perder já. Já deu logo. Ah, dá pra eu subir a escada na defesa. Como assim, velho? Que loucura. Olha, eu morrendo? Volte, eu me de novo. Ah, foi eliminado o sucesso da paciência. Pega essa pegada aí, velho Ó, tem uma só, velho Ah, mano Ah, meu Deus, atrás, Lory Meu Deus, você é muito ruim, cara Na frente, você que morreu, velho Tá interrogando aqui, velho, tá interrogando Meu Deus do céu, você é muito ruim, velho Você é ruim, cara Puta que ô pariu, cara Puta que ô pariu, velho Você é muito ruim, cara Ó o Menezes, como vai? Nossa senhora, mano Lógico, só vai Você é muito ruim, cara Meu Deus do céu Você que morreu pra ela Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Nem era atrás, seu lixo Você deu o cara errado Cara, eu quero ver alguém quebrar essa porra Nossa, o cara é muito péssimo, velho Olha ali Olha ali Não preciso fazer mais nada Já ganhei, já ganhei, já ganhei Tá os dois do outro lado, Lory De nada De nada eu ganhei Ó a confiança Não, é sério, eu ganhei De nada Meu Deus, o Thermite não tá vendo essa vagabunda? O vagabundo vai matar o Thermite ainda, velho Já falei, ganhei Não tem como eles virem aqui Nossa, pior Claymore de todos os tempos, cara Que o Thermite pôs aí, velho Meu Deus, mano A mina passou, voltou Passou de novo Meu Deus, cara Olha essa Claymore, velho Meu Deus, cara Olha isso, velho Mano, respeita a história dele, velho Pelo amor de Deus Esse cara é muito péssimo, mano Respeita a história dele, velho O cara é pior que o Bombom, velho Como assim, cara? Matheus é muito ruim, cara Beleza Vai Tchau, tchau Tchau